Tito! 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 Santuza, fala baixo, a viciência inteira vai ouvir. Tá, desculpa, poxa. Eu pensei que você estava dormindo, não estava? Ah, tá, pensou, sim. Eu tenho que levantar cedo, porque eu tenho que providenciar algumas coisas. Que coisas? Vamos arrumar alguém para ficar no lugar do tio Romão. Ô, Tito. Ah, eu sei que você está magoado, porque... Mas eu tive que ter feito aquilo mesmo. Ah, não sei, esse homem estava me incomodando muito, não estava legal, sabe? Ele fica adivinhando os pensamentos. Eu sei, você não se importa com isso, mas eu me importo, eu me sinto mal. Depois ele estava falando muito mal do Carlito, estava dizendo que o Carlito é mentiroso. É, estava dizendo que o Carlito é mentiroso, porque o Carlito é um mentiroso. Não é, não. Não é. É sim, é mentiroso. Agora você pode dizer isso, porque você é pai dele, agora ele não. Tem outra coisa, hein? Eu falei com o padre Inácio. Ele me disse que não aconselhou você a mandar o tio Romão embora. Por favor, vai, Tito. Ô, Tito, a gente não vai brigar por causa de um charlatão, não é bem? Em primeiro lugar, ninguém sabe se ele é um charlatão. Ele não é um charlatão. Nossa, mas eu não entendo. Quer dizer, você se queimou porque ele disse algumas verdades sobre o Carlito. Se queimou também porque ele leu os pensamentos. Qual é o crime? A não ser que você tenha pensamentos tão ruins que ele não possa ler. Ô, Tito. Tito. Ô, Tito, vai. Desculpa. Eu sei. Eu sou, eu sou, eu sou assim mesmo. Eu sou, eu sou tão chata mesmo. Meu Deus do céu. Eu sou estourada. Eu faço as coisas sem pensar. Eu sei. Tá na hora de você melhorar teu gênio, tá? Olha, você não vai comigo não, menina. Eu vou. Ô, pai. Pelo menos, bom dia. Bom dia. Bom dia. Olha, eu vou dar um passeio com a Bélia e com a Mariana no barco do Cacá. E a Camila não pode ir. Por que a Camila não pode ir? Porque ela não quer me levar. A Iris é histérica. Hum, Camila, para com isso. Ah, sem essa, né, papai? É um passeio de barco. Eu sei nadar. É, eu acho que a Iris tem razão. Não vale a pena, não. O que é que tem? A Camilinha pode ir, senhora. É só você ficar de olho nela. Tá legal. Aí é que tá. Ficar de olho nele é que não dá mesmo. E depois não vai criança nenhuma. Mas eu vou. Olha aqui, Iris. Você só vai se levar a sua irmã. E aí? Qual grilo? A Iris não quer me levar. No barco do Cacá, não é? É. Ora, o Cacá me convidou. Eu vou também. Posso tomar conta da Camilinha. Pronto. Então está tudo resolvido. Bem, então se for assim, Iris, é diferente, né? Mas era o teu, queridinho. Agora que essa garota é uma bomba, isso eu te garanto que é, hein? E você não vai aguentar com ela. Não, deixa comigo. Bom, eu quero que vocês estejam aqui na hora do almoço. Sem falta na hora do almoço. Já vou. O que você vai fazer? Tchau, minha filha. Será que você podia deixar de trabalhar os sábados, hein? Não, eu tenho que trabalhar. A imagem do político é o seu maior patrimônio. Além disso, eu tenho um encontro marcado com o Anselmo. Eu já vou. Olha, se comporta direito, hein, menina? Tchau, tchau pra todos. Tonicão. Cadê o Tonicão? Tonicão! Onde é que se meteram? Tonicão! Estou aqui, chefe. Não me assusta com esses votos toda. Vamos trabalhar. Pode não, chefe. Viu, se eu quero espalhar, viu? Não, olha essa garota. Chega, Camila. Se você der em mim ou pôs o seu cabelo, você fica careca. Ai, meu Deus. Bom dia. Oi, tia. Estão querendo pipoca? Não, ele só está esperando o tio Romão. É pra tomar um chazinho. Ah, bom, o tio Romão foi embora. Ele não trabalha mais aqui. Ele não vem mais. Desculpa. Ah, menino, foi ou não foi? Fala que coisa, fala. Foi ou não foi? Oi, o tio. Ô, Paldir. Paldir, por favor, você fica lá fora até arrumar alguém pra tomar conta do carrinho, tá? Sim, senhor. O pessoal está esperando o chazinho do tio Romão. Aqui é restaurante, não é casa de chá? Eu queria com o tio Romão. Não, menino, você vai me responder. Foi ou não foi? Fala. Fala, fala, Camila. Que coisa, fala. Fala, fala, menino.